Música Vamos falar agora com o nosso amigo e vereador, Oséias Pereira. Já de quantos mandatos, Oséias? Estamos no nosso segundo mandato. Segundo mandato. Oséias, durante esse período, nós passamos aí dois anos difíceis, né? Esse ano, um ano conturbado aí devido às eleições. Mas, durante essa legislatura desse ano, qual foi, assim, as indicações ou o projeto que você fez durante esse período aí desse ano? Primeiramente, quero cumprimentar aí o povo cantagalense, a todos que nos assistem. É uma honra receber você aqui, Sebastião. O Duda, um amigo aí de todos os anos que vocês estão aqui. Então, quero agradecer a presença de vocês e essa oportunidade de poder mandar aí para o povo cantagalense um abraço, de poder compartilhar um pouco do nosso trabalho aqui na Câmara Legislativa de Cantagalo. Você já falou aí das dificuldades que nós passamos, mas vou relatar um pouco aqui do nosso trabalho. Indicações é o dia a dia que a população nos cobra. Então, a gente faz indicações verbais, indicações protocoladas na Secretaria dessa Casa, em prol de benefícios, de melhorias para a população cantagalense. Mas eu quero falar aqui um pouco das emendas impositivas que nós agora estamos fazendo essa indicação que nós temos. Cortando o que você está dizendo, as emendas impositivas são 140 mil reais, parece, né? Metade tem que ser aplicada na saúde e metade em outras obras. Você fez algumas emendas sozinha ou fez todas elas compartilhadas com outros velheiros adultos? É, para a gente obter um melhor resultado, quando nós fazemos essa emenda impositiva sozinho, você gera um valor menor, então traz certas dificuldades. Então, nós fizemos junto com outros vereadores, eu fiz junto com outros vereadores ali, a base do SAMU que está sendo construída, eu sou um dos vereadores que destinei ali 50. Ali foram quantos vereadores que participaram na emenda ali? Foram quatro ou cinco. Eu, vereador Miquim, vereador Matheus, vereador Ciro, vereador Zé. Nós indicamos nossa emenda impositiva para ali para a construção do SAMU. É um serviço que nós temos que valorizar, né? Que é muito importante para a população cantagalense. A outra eu fiz também para os agentes comunitários, também com outros vereadores, que é a compra das motos para os agentes comunitários, né? Para os distritos, as pessoas que você sabe, você conhece essa área, que andam longas distâncias. Então, para poder levar uma melhoria nessa área dos agentes comunitários, nós indicamos para a compra de motos. A parte da saúde, no caso, vocês compartilharam também na compra dessas motos? Isso mesmo. E uma outra que nós fizemos também foi a... Nós fizemos uma emenda positiva agora esse ano para comprar um terreno lá no Amerecá, para a construção ali de um subposto futuramente. E a última, eu, vereador Pulunga, fizemos ali para indicação do vestiário e alambrada ali do campo de Campo Alegre, que está recebendo a melhoria ali. Então, nós destinamos para lá. Ali, na verdade, está se fazendo um campo novo, né? Porque o campo de Campo Alegre não era ali. Até o vereador Pulunga já citou que teve um problema lá no gramado, mas já está sendo resolvido para terminar, para ter condições de partida de futebol, né? É, realmente. Esse campo ali, eu até falei na sessão, uma das sessões aí, que aquilo ali já virou uma novela, né? O tempo que aquele campo vem tendo melhorias e nunca fica pronto. Então, essa casa, como tem que fazer o seu papel, fiscalizar, mas as coisas já estão sendo resolvidas. O secretário esteve aqui juntamente conosco aqui e já cobrou da empresa e já está sendo resolvida essa questão ali do campo. Outra questão também é sobre as emendas parlamentares, no caso de deputado. O seu deputado, né? O Valnei, né? Através dele, você conseguiu alguma coisa, me parece, referente ao campo do São José, no campo municipal e também para uma ambulância, se não me falha a memória. Realmente, Sebastião, eu já falei em outras ocasiões aqui, fiquei muito feliz na inauguração que teve lá no campo, o Valnei esteve aqui. Ele ficou muito feliz de ver ali a construção daquela obra e, graças a Deus, eu fui privilegiado com um deputado que se faz presente em Cantagalo e lá a sua terra, lá de São Sebastião do Paraíba, recebeu aquela ambulância que estava... Foi graciado com a ambulância. Essa ambulância que está lá em São Sebastião do Paraíba é a ambulância que ele destinou aqui para Cantagalo. Então, a gente fica feliz. Por um lado, fiquei um pouco triste pela derrota dele, porque ele não conseguiu se reeleger, mas ficou como suprente, Deus sabe de tudo e bola para frente. A pergunta que eu tenho feito para todos os vereadores é como está o seu relacionamento com o Poder Executivo, no caso, com o prefeito Gugu de Paula? O meu relacionamento com o Executivo é eles para lá e eu para cá. Mas, de qualquer maneira, de certa forma, trabalham juntos. Você consegue emenda para trazer para Cantagalo, de qualquer maneira, está ajudando o governo também. Sim, a gente, independente de não ter certas parcerias, mas a gente luta pelo povo de Cantagalo. Então, o que depender desse vereador, de conseguir melhorias para o povo cantagalense, seria um soldado incansável nessa luta. Mas a gente... Existe uma distância um pouco entre o Executivo e o Legislativo. Mas são coisas que a gente tenta mudar, mas, infelizmente... São coisas da política, não é? É, coisas da política. Tem coisas que a gente não consegue, mas está nas mãos de Deus. E para a próxima Legislativa, no caso, para o ano que vem, você já tem algum projeto em vista, alguma coisa, alguma indicação, ou essa emenda é impositiva, tem algum projeto nesse sentido? Então, a do ano que vem, a gente só pode destinar a partir do ano que vem. É, mas eu estarei... Eu tenho algumas coisas em mente para a gente conseguir... Mas não é segredo. É, é coisa que a gente vem tentando junto ao Valnei, que agora ele vai sair, mas é um cara que tem as parcerias dele lá, os contatos dele, mas, se Deus quiser, nós vamos conseguir mostrar mais trabalho aí ano que vem. É, Zé, chegando ao final da nossa entrevista, é lógico que nós poderíamos ficar aqui duas horas, bater um papo, porque tem muita coisa boa aí para se mostrar ainda, mas, como o tempo é curto, mas, para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem é seu ídolo? Meu ídolo, rapaz, primeiramente, é Deus, que esse é indiscutível, esse ídolo da minha vida. E, se for falar em ídolo aqui da Terra, eu tenho que falar do meu pai. Você sabe que, na outra, eu já falei dele, uma pessoa que... sem palavras para descrever o que ele é na minha vida. Você se espelhou nele, não é? Sim, sim. Os ensinamentos que eu tive com ele, na época que ele foi vereador, eu fui o filho que... um dos filhos que sempre caminhei junto com ele, mesmo criança. Até eu comentei uma vez aqui que Nilo Guzzo batia na minha cabeça, as pessoas, os outros vereadores, Zé Maria, o Guinim, Desidério, batiam na minha cabeça e falaram assim, futuro vereador de Cantagalo. E aí estamos, aí é uma brincadeira que se tornou realidade, não é? O que é Cantagalo para você? Cantagalo é tudo para mim, não é? Cantagalo é a terra que eu escolhi para construir minha família, para viver, para... tudo de bom que eu penso na minha vida de melhor é em Cantagalo. Então, falo com o meu filho lá que é uma terra abençoada. Cantagalo é tudo para mim. Valeu, Zé. Obrigado por nos atender aqui cordialmente na TV interior. Eu que agradeço, Sebastião, esse espaço que vocês dão aí para a gente poder transmitir a mensagem para o povo cantagalense. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma